Uh Mané, 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 mané Uh Uh Hoje tem que pegar os novos, you know Cheio de leque Cheio de leque Só fala não É Uh Hoje em corte é cheio de vontade De ansiedade, vontade é grande Crê novidade, uh Prepo mais um na lista pra fazer Enchete grande, voio na pista Desafio é minha capacidade Pai amável tenta tocar mais um Deriva mais um Passando as vezes quem se quebra em jejum Toca-lhe de baixo, tem que enchente-lhe, depois subi-lhe Tem que ir da punta Que a estrutura se atrasem que ele vai Uh Arrepiando-lhe pra tudo parte Hey Quem que fazeu? Hum? Vou bem e mate Uh CMC pra mim crescer parte Um gosto da C.O.K. está forte Uh Vida é duro tem que ir da duro Yeah Caçou um tem que ser sempre Uh Se que minta cresça sempre Uh Tem que pegar-se e usar-se tudo Yeah É que a mim tem ali na minha veia Minha pequena pode que entende ideia E pensar que minha é pleia Um poder del rijo selvagem mora um animal Poder del slow-mo ou um prazer matinal Que importa a colt Tipo o que me ingressa a usar-lhe Depois deixe-lhe Que a polna na área oficial Se a lita pensa se outro rapaz usou-lhe Mas Cabel de pena perguntou Boca ta fazer se eu não Yo Boca tem TPM Boca tem BPM Boca foi feito pa mi E pa boca esta lita ou bim De esta bonde esta lita Pensa mal de mi Ca só fala de pequena Minha só fala de beat Fala de beat Fala de beat Vida é duro tem que ter duro Desse Ca só um tem que ser sempre Desse Sem que minta cresça sempre Desse Yeah Que lita bem pa tudo beat maker Na gays de pop crioulo Ok Nhoce 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 que faz hip hop crioulo forte Simestá Nhoce Nhoce Contributo multi porcento Um special thanks pa tudo beat maker Que costuma trabalhar com seu juiz Que costuma contribui pe pop crioulo Figa que el que é egos You know You know Thank you brothers Thank you Thank you Thank you Boom Yeah Original rap All this thing is CREO Boom Yeah Original rap CREO Boom Yeah Original rap All this thing is CREO Play hayo That's a bun TREO Weisin TREO X Ooh dust Yeah Hell Baby row anyo Rico Prior mayor TREO Bo R.I.O.